Tá paquedando a Elza! Tá paquedando a Elza! Você vai deixar? Vai deixar ele pra quebrar? Não pode paquedar! Elza é mulher franca! Por que põe seu óculos aqui? Caramba! Olha seu amigo aqui! Olha seu amigo aqui! Olha seu amigo! Boa Zé! Boa Nézio! Já passou a tocha pra ele! Olha seu amigo! Você passou a tocha pra ele! Para! Não pode! Gostou dele? Dá um abraço! Tira o óculos! Dá um abraço nela aí! Gostou de seu amigo? Gostou dele? Gostou? Eu gostei! Arara! Arara! Pronto! Arara! Tira a foto, Manara! Tira a foto! Eu vou pôr a mão aqui, ó! Vai! Vamos pôr lá! Vua! Vua Nézio! Catou o óculos do seu Genor! Vua! Vua! Seu Genor! Seu Genor! Você vai deixar? Devolve o óculos! Devolve! 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 Seu Genor! Seu Genor! Seu Genor! Seu Genor! Seu Genor! O senhor tomou remédio hoje? Já tomou? Já! A pressão? Não! Qual? Eita! Esse óculos! Deixa! Não tomou? Tomou remédio? Tomou! A pressão? Não! Qual? Isso! Seu Genor! Você tá aqui na casa! O que é?